A polícia militar procura os criminosos que mataram a tiros um homem de 48 anos assassinado dentro da casa dele. Esse crime aconteceu no distrito de Ferrujinha, em Conselheiro Pena. Segundo a polícia militar, a vítima é José Cândido Pereira. Ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Um parente contou aos policiais que dois homens chegaram armados usando roupas de cores escuras, capacete e colete escrito Polícia Civil. A dupla atirou várias vezes. A vítima era dona de um bar que estava sendo usado, segundo a PM, como ponto de tráfico de drogas e também tinha passagens, ela tinha passagens pela polícia por assassinato. O corpo de José Cândido Pereira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.